Eu venho, mas o meu cantar era perfeito Lava-lumas puras, jeitosas Esta tarde neste peito Esta tarde neste peito Mas agora vais a apanhar E se que eu não tinha dentes Não te posso perdoar Ainda tenho dentes cá em cima Quando não podes os me contarem Mas não tem tudo que tenho em baixo Chega a partir da minha vida E aí galera do canal da Lepau Olha, gostou do trabalho Mas a Lela hoje não pode estar aqui Mas voltando com força aí O canal aí, tá bem? Já estávamos com saudade de gravar pra vocês, entende? Estou aqui num lugar chamado Ah, esqueci todo lugar Mas é muito bonito, olha E as vossas palmas Se o povo estiver contente Agradecer pela Bem-nos-á com as tomeiras Já soltei três dias à frente Sou nova, mas sou valente Sou nova, mas sou valente Posso beber do sangue O pessoal do canal, olha O lugar chama-se O lugar chama-se Malafaia Aqui ocorrem muitas danças Típicas, assim Bem Bem tradicionais Bem tradicionalmente E é uma festa voltada Para as pessoas Muito acertadas Muitas senhoras Muitos senhores É muito bonito Tudo muito bem feitado Aqui cabe Acho que cabe 1700 pessoas Mais ou menos 1700 pessoas Olha, é muito bonito Galera, olha Aqui é a sala dos cantadores Não sei se está focando legal isso Acho que não está não É a sala dos cantadores A galera está aqui Esperando aqui Esperando para cantar O nosso mundo É muito obrigado O dia E a dia É o amor Estávamos os dois Arrumados Estávamos os dois Arrumados Você se levava assim Os tomates Fechei-nos todos Os cascados E aí E aí Vai dar uma voltinha, depois sobe as escadinhas e vão avançar na ida de cima e depois bem para baixo. Cara, bem tradicional mesmo. Essa imagem está boa, estou aqui, sei lá, meio caidinho. Aplausos 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 Vou encerrar com vocês por aqui, valeu? Um beijão pra vocês aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.